Música 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 Aunque mis ojos no puedan verte Yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte Yo sé que estás aquí Aunque mis ojos no puedan verte Yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Yo sé que estás aquí Música 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 Que alívio a minha alma e saiba meu amor, não sei a tua vida, como a Kuper Kuper, que alívio a minha alma e saiba meu amor, não sei a tua vida, como a Kuper Kuper. Que alívio a minha alma e saiba meu amor, não sei a tua vida, como a Kuper Kuper, que alívio a minha alma e saiba meu amor, não sei a tua vida, como a Kuper. Que alívio a minha alma e saiba meu amor, não sei a tua vida, como a Kuper. Que alívio a minha alma e saiba meu amor, não sei a tua vida, como a Kuper. Sim, sim, sorrisos, porque os juro nos deu este deleite de sujecer. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, com as balas de ríos alamantes, com as balas de ríos alamantes, com as balas de ríos alamantes, com as balas de ríos alamantes. Senhoras e senhores, com as balas de ríos alamantes, com as balas de ríos alamantes, com as balas de ríos alamantes. Senhoras e senhores, com as balas de ríos alamantes, com as balas de ríos alamantes, com as balas de ríos alamantes. Senhoras e senhores, com as balas de ríos alamantes, com as balas de ríos alamantes. Se você pode correr, se você pode saltar águas de libertad Levanta as mãos aí no que você está Se você está agradecido comigo que você lhe disse em mim Se você está agradecido com o meu padre Porque ganhou sua vida Porque se livrou de las mãos e me enganchou Se livrou de las mãos e me enganchou Se livrou de las mãos e me enganchou